E com a bola rolando a partir de agora Vai chegar no campo de ataque, lá vem a bola cruzada Olha o Pablo, fechando ali na área Veio o Cirino, controlou, cruzou, mandou na área Pablo passa de cão, chuta Toca a música, é gol do Furacão GOOOOOOOL É isso aí, lá vem Júnior Dutta, cruzamento, bola na área Marco Júnior, Thiago Heleno, Ayrton Lula Lançamento, bola na esquerda, matou no peito Luciano Pelo, oooool Na final de ser campeão da Sul-Americana Chutão pra frente, Paulo Ricardo, Luciano bateu pro gol Teve desvio Léo Pereira Júnior Sornosa, cruzamento, vem do outro lado Cabeçada, busca lançamento Entra o Júnior Dutta pro Luciano no meio da área Escorou, bateu, pegou mal Vem aí com o Rafael Veiga Bateu com o efeito, a defesa ficou olhando Júnior Dutta, lançamento, bola na área Ajeitada Júnior Dutta, Luciano Na dividida com o Jonathan Ele pediu o pênalti Lá vem Sornosa, ele bate o escanteio Teve desvio na primeira trave A bola sai, de cabeça Ajeita Pablo, deixou passar Rafael Veiga Vamos ver se vai fazer isso Olha o Richard, bate pro gol Erra o alvo Muito bem, olha aí o Renan Lodi Infiltrou, cruzou Cirino, livre Ayrton Lucas Buscou, cruzou Mandou na área Marco Júnior Antecipou Mancini Não tem o Ayrton Lucas Na frente dele Mandou por baixo Boa bola Pablo escora Rafael Veiga De cabeça Thiago Heleno Deu uma puxada na bola Quase que ele cria Decisão tomada individualmente É isso aí Lúcio Gonzales Dominou Bateu pro gol Júlio César Problema na bilheteria Que a gente disse antes do jogo Maracanã com ótimo público E a bola está rolando A movimentação é no campo Olha o Luciano Driblou o goleiro Vai fazer Tira em cima da linha Vem o Nicão Na frente Pro Cirino Cruzamento Desvio Toca a música É gol do furacão Gol Bruto Guivarães Richard ganha na dividida Avança pelo time do Fluminense Protegeu Mandou pro gol Bom lance Olha o Fluminense O Santos fez o lançamento Isso aí é um lançamento Nicão Pablo deixou passar E o Rafael Veiga isolou Estou chutando A bola explode no Rafael Veiga Richard de longe Gil Santos defendeu Cruzou na boca do gol Sobrou Atenção Luciano Olha a chance Júnior Vai pra cobrança Ayrton Lucas Deixou pro Sornossa Sornossa rolou Ayrton Lucas